Isso mesmo, Tavares, mais um homicídio ocorrido aqui no município de Cacual. Dessa vez, um rapaz conhecido como Barata. O nome dele era Marcio Pereira Mendes e foi assassinado na porta de casa. Alguns vizinhos, por volta da meia-noite, disseram que escutaram barulhos de tiro e quando saíram, verificaram que ele estava caído no solo. Os vizinhos acionaram a polícia, que iniciaram buscas a fim de encontrar os responsáveis. A perícia técnica verificou diversas perfurações à bala. Entre quatro e seis projéteis podem ter atingido o corpo do rapaz. Segundo a mãe do rapaz, ele tinha distúrbios psiquiátricos e sempre estava envolvido em alguma confusão. Ele tinha problemas de psiquiatra, tinha crastofenia também. Ele tinha os quatro problemas sobre ele. Eu sinto muito porque eu não queria uma morte desse jeito, né? Eu nunca esperei assim... Sempre esperava se ele chegar com aquela hora, chegou uma notícia ruim pra mim, mas não que fosse assim, morto por alguém, né? Ela diz que estava em casa quando aconteceu, mas não viu quem fez. Olha, eu estava dormindo, que isso aconteceu meia-noite. Eu tomo remédio, né? E aí, dormi. Acordei com a vizinha me chamando. Diz que ele estava morto aqui na frente e acordei assustado. Aí ele estava caído ali. Atirava, deram tanto tiro nele. Márcio já tinha algumas passagens pela delegacia. E a Polícia Civil trabalha para solucionar mais esse homicídio que aconteceu aqui no município de Cacual. Então, vamos lá.